Fiz uma marcação ó, tá vendo aqui ó? Fiz o furinho bem na... onde ele soldou ó Tá vendo? Tem uma marcação bem ali ó, nele O original tem um pinguinho, um pinguinho bem ali ó, um furinho Fizemos um furinho nele também, tá? Vamos colocar no carro agora Voltando aqui na lateral do Fusca ó, já colocamos no lugar, tá vendo? A alinhadinha, os vinhos casando certinho, aqui em cima casando certinho, a lateralzinha Agora que eu vou fazer, tá vendo aqui ó? Aqui vai cheio de furo aqui ó, fora fora Meio puro aqui ó, e aqui também ó, forma um H ao contrário, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o molde da peça velha, pra enxergar aqui ó Tá vendo aqui ó? A quantia de furo que tem Essa parte de baixo da caixa, ela fica assim ó Fica assim Essa parte aqui ó, da caixa em baixo, ó aqui ó Sobe aqui e faz um sinal aqui ó Mesma coisa em baixo aqui ó Quantia de furo Então eu vou pegar esse aqui e vou enxergar lá Esses desenhos aqui ó, de furo Pra poder fazer mesmo desenho que o original Tá? Mesma quantia de furo que o original Acompanha aí Vou dar uma fita larga aqui ó Pra fazer o desenho ó Na pontinha aqui ó Na pontinha Isso aqui é só pra pegar a apuração original do carro, tá? Olha aí Tá vendo aqui ó Foi feita a apuração, a marcação ó Dos furos original Tá? A gente vai enxertar agora Vou remover aqui ó E colocar lá na peça que eu tô fazendo Pra ficar mesmo a apuração que o original Tá? Só fica mesmo a apuração do original Vamos aí Aqui ó Tem todas as marcações que eu preciso aqui agora É onde eu vou fazer a furação E eu vou aproveitar a embala e já vou marcar aqui também, tá? Aqui e a parte de baixo também Vou marcar lá Tudo marcado aqui, ó Tudo marcado a furação Colocar uma fita, né? Pra gente saber a distância que eu vou precisar, ó Aqui pro furo Fiz a marcação fora a fora E vou enxertar na peça agora Vamos remover ela aqui e enxertar na peça lá Olha, toda a marcação dos furos Agora eu vou fazer essa parte de baixo aqui também Toda a marcação feita Dos furos Esse aqui é só pra mim saber onde é o tamanho dele, tá? Vou enxertar lá também de novo Dá trabalho, hein? Pra ver se fica bom Isso aqui é só pra saber onde fica os furos original do carro Fica o mesmo desenho que o original A parte de marcação, ó Tá tudo feito aqui, ó Vou começar a furar ele aqui agora, tá? Pra poder pontear ela É, em cima também Embaixo Vamos começar a pontear ela Pra pontear Acompanha aí Tá feita a marcação Vou começar a fazer os furos nela aqui agora, tá? Tá? Todos os pontos de soldados finalizados Vamos começar a soldar Fizemos todos os furos já nas peças Que precisava Isso foi soldado interno já Agora vamos soldar a peça Vamos alinhar Legal, legalzinho aqui, ó Vou alinhar de pressão Tá? Travar em cima Travar em baixo Essa é a medida que eu preciso, ó A expressão aqui Travar em cima aqui, ó Vou soldar também Tudo travado já Vou dar o primeiro pinho de solda na lateral Como tá tudo travado já Vou dar o primeiro pinho de solda ali em cima ali, ó Pra travar ela O primeiro pinho de solda na lateral Vou dar o primeiro pinho de solda na lateral Vou dar o primeiro pinho de solda aqui, ó Pra travar essa Travar em cima Travar em baixo Travar em cima Vamos fazer o que agora? Vou pontar aqui, ó Pontinha aqui, ó Vou dar o primeiro pinho de solda na lateral Vamos fazer o primeiro pinho de solda no lugar Agora vamos fazer o primeiro pinho de solda na lateral Vou dar o primeiro pinho de solda no lugar Temos 1, 2, 3, 4 pontos de solda A peça tá no lugar Isso aqui, ó Onde prende a borrachinha original Do capô, ó Tá certinho também Vamos dar mais um pontinho embaixo aqui, ó Pra gente finalizar essa peça Depois pontear todos os pontos de solda Aqui, ó Tá vendo como tá certinho aqui o desenho aqui, ó Mesmo desenho, ó Mesmo formatinho Vou dar umas desbaçadas só aqui, ó Pra entrar certinho o corte E já dá uma medida assim que eu preciso Estão acertando esse alinhamento aqui, ó Tá? Eu vou empurrar aqui, sem borrar aqui, ó Fica assim Corre, vem dentro Vem no parafundo Não vem aqui, né Parece que eu Pode, né? Deu Tá vendo aqui, ó Foi dado Os pinhos de solda Os pinhos de solda É interessante fazer o quê? Dar bem na emenda Onde o vinco passa Tá vendo? Que é onde a gente perde o formato Se você soldar fora Fica fora de vinco o desenho dele Então eu soldi primeiro nos vinco Pra depois ir soldando no restante Então agora eu vou soldar no outro vinco Embaixo aqui E continuar soldando Tá vendo aqui, ó Tem outro vinco aqui, ó Encostei a brasadeira Pra formar o desenho que eu preciso, ó Fica retinho E até? Vou passar aqui Um pouco, um pouco pra gente Não, aqui ó Um pouco no meio aqui E assim? É Mais embaixo Tá vendo aqui, ó Na mesma linha Os vincos dele, ó É um, dois, três e quatro E em cima também Tá tudo certinho Tudo aí no alinhado Agora eu vou fazer o quê? Vou começar a descer pontinha No restante aqui, ó Tem que parar aqui embaixo Acompanha aí Todo soldado aqui, ó Fizer uma soldinha aqui já Vamos começar a soldar embaixo Agora, ó Vamos começar a soldar aqui embaixo E finalizar aqui embaixo Tá feita a solda Troca a lateral do FI Já mudou a carga do carro Agora vamos fazer só a parte de solda embaixo E o cantinho já era Tudo soldado aqui, ó Tudo soldadinho Soldado aqui embaixo Soldado aqui, ó Soldado aqui, ó A gente vai subir soldando aqui agora Subir soldando Depois dá o acabamento aqui, ó Ó, como foi justinho aqui, ó Certinho na lateral Ó o desenho dela Como ficou Por igual, ó Agora eu vou fazer a parte de acabamento Na solda Vamos soldar aqui, ó Temos lá uns pontos de solda Aqui nessa parte interna Depois fechar Essa dobrinha aqui, ó Tá vendo? Da caverca Depois eu vou fechar ela Tá? Vou finalizar a fusquinha Depois eu vou prender isso aqui, ó Primeiro eu vou dar o acabamento aqui embaixo Aqui, ó Dar o acabamento aqui E aqui, ó Pra depois eu prender isso aqui, ó Pra onde prende a borracha Então Tá aí, hein? A lateralzinha da fusquinha Foi toda soldada já Agora eu vou fazer Vou dar uns pontos de solda aqui, ó Nessa pedacinha aqui, ó Pra pegar o leque de pressão Pressionar ainda aqui legalzinho Vou pontear aqui, ó Os pontos de solda, tá? Fiz uns furos com a furadeira Com uma buraquinha 8mm Agora eu vou soldar ela Aí, foi dado um, dois, três Quatro Cinco Seis pontos de solda Nessa bordinha aqui agora O que a gente vai ter que fazer aqui agora Vou desbastar um pouquinho aqui, ó Pra não dar calombo E vou dobrar essa chapa de volta aqui, ó Fechando A moldurinha aqui, ó Tá? Acompanha aí E já aproveitando e desbastando Já vou desbastar aqui, ó Pra gente poder soldar se quiser aqui também, ó Uma massinha, né? Estamos aqui, ó Ele tá desbastando ali, ó Pra gente finalizar a solda Aqui, ó Tá desbastando aqui Deixa eu desbastar aqui agora Aqui em cima também, ó Aqui tá desbastado, ó Eu vou finalizar aqui, ó Só como ficou o resultado final Olha aqui, ó Foca Foca, bichinha Tá vendo aqui, ó Como ficou o resultado final Certinho Tá desbastando aqui embaixo Já também E nesse intervalo Eu tô cortando aqui já, ó Essa folha da caixa Vamos aí Tá vendo aqui, ó Tô cortando aqui já Fora, fora Vou cortar aqui em cima aqui agora Eu vou tirar essa tampa aqui E enxergar uma outra tampa aqui, ó Só em cima, tá? E ó Essa parte aqui, ó Vou sacar ela Trocar essa tampinha Vou fazer um remendinho aqui No pé de coluna Gaira Tchau, tchau.